PODEROSO RECADINHO DE DEUS Arão estava na varanda suspensa de sua bela casa, sentado em uma cadeira confortável, contemplando a beleza de suas terras, quando um filme de boas memórias começou a rodar em sua mente, contando e relembrando a ele fatos importantes em suas batalhas travadas para alcançar o sucesso e o quanto não foi fácil chegar ao topo da montanha, onde agora estava instalada a sua vitoriosa vida. Seus olhos lacrimejaram com as lembranças da infância pobre e sofrida e da luta de seus pais para criarem os sete filhos. Perderam o pai aos oito anos e a mãe aos treze. Portanto, ainda muito cedo, sendo o segundo filho junto do irmão mais velho, Messias, tornou-se arrimo de família e as duras penas, mas com êxito, cumpriram a missão. E nenhum de seus irmãos se perdeu e ele glorificava a Deus por isso. Apesar das dificuldades, não desistiu dos estudos, não deixou de alimentar os seus sonhos e como um verdadeiro soldado, não fugiu dos campos de batalha. Ainda bem jovem, começou a trabalhar na vendinha de seu Herculano, homem rígido e rude, no entanto, lá no fundo, de muito bom coração. Foi ali que Arão tomou gosto pelo comércio, recebeu um faro refinado para os negócios e dez anos mais tarde, do outro lado da cidade, já havia aberto um pequeno armazém que a cada ano foi crescendo, crescendo, até que vinte anos depois, Arão já era o empresário varejista de maior renome e respeito em toda a sua região. Não foi fácil, enfrentou as tempestades que amedrontam os mares dos negócios. Contudo, homem de Deus e cheio de fé que era, nunca naufragou e conseguiu ancorar o seu barco no porto que sempre almejou, ou seja, no porto do sucesso. Contando-te essa pequena história, quero dizer-te que se creres em teus talentos e não desanimares de tua longa e árdua jornada, vencerás. Há muitos Arãos espalhados pelo planeta Terra, cidadãos que acreditaram, ousaram nos combates e venceram. Então, só passei para te dar um poderoso recadinho de Deus. Meu filho, eu estou na tua vida e no meu tempo te concederei a tua vitória. E como o Arão deste pequeno texto, também contemplarás, queiram ou não, os que te invejam e torcem contra ti, todo o extenso celeiro, onde estarão todas as tuas conquistas e as terras da tua exaltação. Amém. 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 Amém.